Essa máquina que está passando sobre o asfalto aí, pesa 19 toneladas, a função dela é compactar o asfalto. A outra é a máquina que espalha o asfalto de verde e essa de amarelo que está passando agora nesse momento, pesa 19 toneladas, a função dela é compactar o asfalto. Para que o asfalto não gruda na roda, ela é lubrificada com óleo diesel ou querosene, ali no caso é querosene lubrificando as quatro rodas traseiras, essas fazem com que o asfalto fica firme na rua. Esse caminhão transporta o asfalto. Passagem do voo com pressão para ionizar o asfalto.